e outra polêmica que se envolveu hoje o presidente Bolsonaro, ah, meu Deus do céu lá vem, bom, Marcelo não sei, você é a favor do Ustra só me diga, do torturador brilhante Ustra, torturador confirmado, ele foi o primeiro militar processado no país por tortura diversos relatos de pessoas que foram torturadas por ele apesar que ele era o que? ele era o chefe do DOICOD então ele não era ele a pessoa que torturava apesar que torturava também, ou assistia ou mandava fazer a pôr a mão na massa não foram tantas vezes mas ele é lembrado como uma das figuras mais cruéis da repressão militar justamente porque ele era o chefe do DOICOD onde, de 2000 e, em 2000 nada de 1900 em um período de, quer ver 3 anos e meio, que foi quando ele foi chefe do DOICOD 45 pessoas, pelo menos morreram ou desapareceram no DOICOD isso são fatos também fatos históricos fatos históricos levantados por testemunhos por documentos e tudo mais sobre o comando do Ustra que os esquerdistas também mataram torturaram nada comparado não tinham poder mas o Brasil é o único país no mundo que não tem registro dos seus mortos e desaparecidos políticos no mundo todas as outras ditaduras chilenas e qualquer outro país que passou pelo processo existe registro a gente não tem um registro de nada disso tudo isso aconteceu por quê? isso é história porque o presidente é, não mas tem gente que fala que tá inventando de novo tem gente falando que tudo que a gente sabe até hoje tudo que foi levantado é mentira que a verdade a gente não sabe agora tudo que existe até hoje é mentira cuidado cuidado aconteceu hoje porque o presidente Bolsonaro foi almoçar com a viúva do brilhante Ustra e nessa ocasião ele falou que Ustra é um herói nacional e aí claro um monte de gente se manifestou porque como eu disse o Ustra que morreu em 2015 aos 83 anos foi o chefe do DOICOD que era o órgão de repressão política do regime militar ele foi o primeiro militar brasileiro a responder a processo de tortura ele é acusado de ter torturado uma mulher grávida de sete meses ele é acusado inclusive tem o testemunho ela tá viva por uma mulher de ter levado os dois filhos dela uma menina de cinco e um menino de três ou quatro anos não sei pra assistirem a tortura dela duas crianças ele colocou na sala de tortura ele é acusado de ter introduzido ratos baratas insetos na vagina de mulheres dizem aliás por esses relatórios que ele adorava a violação de mulheres era uma das preferências dele em forma de tortura né então assim muito complicado a gente glorificar como fez o presidente um herói nacional que evitou que o Brasil caísse naquilo que a esquerda hoje em dia quer muito complicado estive no DOPS Lena a gente comentou aqui no A Indignada da semana passada né pedi pra vocês deixarem um like aí pra gente não esquece eu falei a história tá aí pra gente ver as pessoas estão vivas pra contar pra gente não percam essa oportunidade não sejam guiados pelo que alguém tá dizendo pra vocês você duvida vai procurar saber vai ler vai numa biblioteca vai nos locais a história tá aí viva ainda faz muito pouco tempo que isso aconteceu faz 50 anos que foi dado o golpe 55 anos 50 né ou 55 acho que 55 anos é 64 55 anos né então é muito recente tudo isso tem gente viva pra contar a história né e o presidente falar uma coisa como essa pra quem foi vítima daquele regime pra quem perdeu um parente que foi o caso do presidente da OAB que a gente também comentou na última quinta-feira é terrível é muito desrespeitoso é muito revoltante porque um torturador é um covarde é um covarde covarde que se aproveita de uma pessoa presa doída machucada pra querer tirar alguma coisa dela é um covarde e um covarde jamais será um herói não no meu país no meu país não é complicado o Marcelo fica batendo na mesma tecla eu vou te levar no lugar mais interessante que esse aí Marcelo talvez seja mais você tá falando que a democracia é um regime falido do jeito que é então pelo visto das suas afirmações aí você tá defendendo militarismo e tudo mais eu vou te levar no lugar talvez interessante quando a gente fala que a democracia é um regime que não presta a gente vai direto naquele lugar rodriguiano que a maioria é burra porque esse é um regime que a maioria vence e você não concorda com essa maioria a maioria é burra pra gente tornar essa maioria inteligente a gente precisa do que? de educação enquanto a gente não elevar o nível da maioria vai continuar sendo rodriguiano a maioria vai continuar sendo burra de todos os processos que existem no mundo talvez o democrático seja o menos pior isso você tá ouvindo de um cara que não acredita na democracia que nós vivemos hoje da maneira que ela é construída da maneira que ela foi feita mas talvez hoje ainda seja o menos pior porque vamos lá você vai me sugerir pra nós voltarmos ao militarismo então vamos lá vamos pegar os quartéis vamos pegar os tiros de guerra vamos pegar todos esses lugares que foram abandonados até então porque o Brasil nunca entrou em guerra é considerado um país calmo tranquilo e que permaneça assim pelo amor de Deus como seria esse novo país com relação a isso você acha que tem que ter um ditador entendeu alguém que vai lá manda e resolve obedece o resto todo mundo obedece você acha que assim funcionaria se a gente não consegue com 800 milhões de cabeça pensando uma solução pra esse país a gente vai conseguir com uma só é muito complicado não é muito importante O que é isso?